O boné dá uma vantagem pra eles, percebeu, né? Porque ele não encara a gente. Fala galera, bem-vindo ao Piadocas. A gente não tá roubando esse quadro de lugar algum e o objetivo é fazer o outro rir. Quem rir primeiro, perde. Calma, já tá valendo? O que o Timo vai fazer quando ele completar 18 anos? Eu acho que eu responderia essa série. O Timo? O Timo. O Timo? O Timo já tem 18 anos. O Timo? O Timo. Vai cantar parabéns. Não, vai ser alistado. Ele vai cantar parabéns? Vai também, né? Porque no aniversário a gente cantou parabéns. Mas qual que ele faz primeiro? Ele se alista. Ele se alistou? Alistar? Exato, essa é a piada. Qual é o principal counter do Jim? Do Jim? Caça Jim. Que atividade foi? Boa. Você entendeu? Digi, por que a Catarina foi presa por homicídio? Porque nem todo mundo sabe jogar com ela. Qual campeão tem uma fita vermelha na cabeça? Pega uma metralhadora e sai matando todo mundo. Não sei. Bom, se sai matando todo mundo, certamente não é o Kami. Tá escrito aqui. Qual campeão mais peludo do Lom? Não sei. Tony Ramos. Qual campeão pode ser criado a partir da voz? O eco. Boa. Você gostou? Eu gostei. Eu tô gostando muito dessas piadas. Eu achei essa bobagem. Eu falo o Mil e o Vladimir. Hum? Eu falo o Mil e o Vladimir. Mir? O que é Mir? Nunca foi pra roça? Chico Bento? Eu não quero casar, mas quero que o Matsu case. Eu também. O que a gente faz agora? Não sei. Ah, achei uma nova. Por que o Mario foi no psicólogo? Não sei. Porque ele estava passando por uma fase difícil. Por que o Yoshi foi no psicólogo? Também não sei. Ele foi buscar o Mario. Jogou muito Mario? O que Mario? Ele te comeu atrás da Mario. O que é isso? Como você tá no Pokémon Go? Putz, eu não tô jogando mais. Parou? Parei. Que pena. Ele não é um homem adulto, o Zacrox, né? Não acho. Filha da puta. A gente farcou muito daqui. É. A gente farcou muito daqui. A gente farcou muito daqui.